Diabetes mal controlada pode comprometer a qualidade de vida. Aumenta o risco de problemas neurológicos, cardiovasculares, olhos e rins. Se a sua glicose em jejum estiver acima de 99, procure um médico para controlá-la. Alimentação saudável e exercícios favorecem a prevenção e ajudam a controlar a doença. 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes.